Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu tenho muita história, muita dor, muita cicatriz E elas me falaram muito na minha vida Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Você não cansa de ser forte? Eu não sei se é de outra forma Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Desde o dia que eu pisei pra aqui Eu tenho a certeza no meu coração Que o que vai acontecer aqui é o melhor pra mim O melhor acontece e acontece exatamente como tem que acontecer Eu sou muito tagarela, eu tenho medo de falar besteira De me perder, falar demais ou ser mal interpretada Segure a mão um pouquinho Eu gosto, acho falso, acho deselegante, suportável Ninguém tá discurrendo Chata, já tá chata Eu cansei dos olhos Eu queria ser eu, eu não conseguia ser eu Eu tentava falar com o povo, o povo virava a cara pra mim Eu assisti esse meu dia que eu vim pra cá Eu fui do céu e até não voltei Acho que alguém viu a história Que você viu de louca, de repente eu consegui jogar Eu elogiei a roupa de um neto E ela achou que eu tava com inveja ou querendo me apropriar Se eu chorar é vítima Se eu engolir é bravo Se eu gritar é doido Se eu falar que gosto da tua roupa é inveja Se eu disser que eu gosto do teu cabelo é apropriação Brincar com minha fé Com minha estima Com minhas ideologias Brincar com tudo E eu fiquei só assim Se eu pudesse chorar Porque eu só era vítima Eu quero jogar com prova Eu quero jogar com sorte Eu quero jogar com azar Eu quero jogar com o que tiver aqui pra jogar Menos com a vida de ninguém O que foi feito ali foi Efeito manada Vamos no alvo mais fácil Agora o alvo é ela Sarah Juliette Eu só converso com o que eu não importo Pronto Então claramente você não se importa comigo Agora eu não importo o crã Quando você chora Tu chora E tu nem se seca com as lágrimas Eu não sei porque eu sou maquiadora Aí se seca a borra Eu tô mentada, velho Só que por causa do cacete Oxi Até eu choro É julgado Eu tentei compreender todo mundo E a pessoa que é menos compreendida que sou eu Eu admiro muito você Você chorou, você gritou, você riu Acredite o quanto você é brava Juliette lá de Campina Grande Eu amo o cacho É uma espécie do sertão Ele nasce na seca Ele é extremamente resistente E ele floresce Ele tem flor também É lindo Vamos achar como a vida tem que ser vivida De uma forma enérgica De uma forma verdadeira De uma forma boa E engraçada Menina forrozeira do Candoque do A Estou ficando animada com você, meu bem Eu sou a maior pregadora do BBB Isso aí não tem que ter O doceano é bonito Ai, minha forrozeira O coração da gente pega lá a terra A gente só deseja passar bem Com você, meu bem Você, você, você Você, meu bem Xim, xim, xim O Tio, fala a verdade Quem foi o seu primeiro amor no BBB O que foi acontecendo? Dá-me unha Alma gêmea Guarda-me coração Mas só pra mim Não, não Ele diz que o papai senta aqui Feita entender o jeito dela Um jeito louco, sincero Estou acostumada A conquistar as pessoas Aos poucos E eu também não julgo Porque ninguém é obrigado A me entender Só que eu quero que me entendam Tu é mulher Sensacional Você também Tu é prata Tu é nordestina Eu quero sair daqui Maldicando que eu sou a carreira Que eu venci Meu Deus Quando eu entrei aqui O meu maior medo do mundo Era que as minhas Catrises falassem Eu tinha muito medo De chegar aqui E eu encontrá-los E eu encontrei Tem que ser Quem se joga de verdade Na vida Sofre mais Então Entre não ver Você lavou São estúdio aqui Né Vai com suco Ah não Vai com laço Meu Deus Vem fora Não tem assunto Foi demais pessoal Que edição Que elenco Cara Que loucura Foi o micro Vem fora Vem fora Vem fora Eu tinha Pelo menos Oitenta 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 Cara Muito louco Eu sabia Eu sempre fiquei Ensalada Achando que poderia ser coisa Na minha cabeça Mas eu estava passando Real E eu tinha muito medo Mas eu consegui sorrir Eu consegui ser feliz Mesmo com Tantagoria E eu consegui ser ajudada Por pessoas maravilhosas E ajudar quem eu pudesse Então Eu estou tranquila A minha missão Mas não tira seu mérito não Assim Apesar da ajuda das pessoas Você também teve muita desilência Aquela palavra que eu sei que está na moda Mas você teve Você aguentou um pouco Esse jogo bem Bem duro E eu tenho muito medo Porque eu sou muito machucada Então eu já tenho medo Eu sou Eu me protejo muito Eu me blindo muito Porque eu já fui muito machucada Então eu ficava com medo De ser uma pessoa linda Mas você não foi não Você não foi Sério Eu fui Tem nada de rigidez aí não Eu tenho Gente foi lindo Foi emocionante O apresentador se segurando bastante Aqui Entrou um pouquinho de álcool gel No meu olho Mas eu não vou pagar esse nico Que eu pago todo ano Me prometi Que 2021 será diferente Parabéns a vocês quatro Foi isso Muito obrigada